Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e eu queria deixar um recado aqui no meu canal do YouTube para todo mundo da Unirg. Bom, eu estarei dia 17 de maio dando uma palestra referente ao mundo BIM, sobre o conceito BIM e utilização com o Revit, e dia 18 eu estarei dando um mini curso, os primeiros passos dentro do Revit. Bom, então eu quero deixar aqui o convite para todo mundo para que possa participar desse evento, que é a segunda semana acadêmica de engenharia civil da Unirg. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todos os detalhes do evento. Eu espero ver todo mundo lá, então é isso aí, meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!